Estamos aqui do lado do nosso querido irmão Ednei, cooperador da Comunidade Cristã no Brasil, na cidade de Francisco Morato. Irmão Ednei, a paz de Deus! Amém! Irmão Ednei, quanto tempo o irmão tem de caminho? O irmão veio da congregação para a comunidade? Qual foi a migração no sistema religioso que o irmão migrou para a comunidade? Eu nasci dentro da Congregação Cristã no Brasil, meus pais já eram. E nasci nela, quando há 13 anos eu me batizei, casei com uma serva de Deus. Estamos aqui. Louvado seja Deus! O irmão teve ministério na congregação? Não, não, porque o meu prazer era, fim de semana, feriado, trabalhar na obra, nas construções, ajudar nas construções. Então o prazer do irmão era estar trabalhando nas construções, estar junto com o povo, da mesma forma que nós encontramos nos dias de hoje, né? Estar junto com a irmandade, porque eu percebi que o irmão gosta muito de cooperar, o irmão é um irmão que está interagindo com a obra, está sempre presente em tudo, né irmão? O que o irmão acha que está motivando o crescimento da comunidade no Brasil? Porque a gente está ouvindo falar aí que está crescendo a cada dia, que nem vai começar mesmo uma obra agora na cidade de Cabreúva, tem crescimento aí na América Latina. O que o irmão acha que está motivando esse crescimento? Então, irmão, eu estava muito desajeitado na congregação, aí vi um vídeo do nosso irmão Isaías de Morato sobre catador de latinha, eu vim conversar com ele, gostei e migrei aqui para a comunidade, porque, apesar da minha idade de 73 anos, mas eu sou uma pessoa dinâmica e vi que a comunidade é bem dinâmica. Entendi. Demônio de Ney, os dias de culto aqui na comunidade cristã no Brasil, a central, qual que é os dias de culto? Quarta-feira, às 19h30, onde Deus dá a graça de atender, sábado, às 19h30 e domingo, às 18h e tem um culto de jovens e menor, às 16h. Entendi, irmão Ednei, o irmão tem um espaço agora para convidar o pessoal, as almas que estão se sentindo assim aflita, que estão paradas no caminho, a congregar irmãos de outras denominações, a vim visitar. O irmão tem essa liberdade, convida o pessoal para vir conhecer o trabalho da comunidade cristã no Brasil. Então, a comunidade cristã no Brasil, ela está dando espaço para todos aqueles que querem realmente ter autoestima espiritual, porque ultimamente nós estamos vendo uma decadência espiritual e aqui nós tiramos a heresia e estamos convictos da liberdade espiritual. Né, irmão? Então, esses dias mesmo no culto, eu falei para os irmãos, irmãos, quem libera aqui é o Espírito Santo, o Espírito Santo tem toda a liberdade. E isso dá, irmãos, um crescimento da obra de Deus muito grande, porque nós damos a liberdade do Espírito Santo, e não com heresia, e não com, assim, dando liberdade ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo sendo recuado, não deixando o Espírito Santo manifestar na igreja. É uma comunidade que a cada dia está crescendo mais. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar grandemente e mais e mais esse crescimento. Falamos agora com o nosso querido irmão Ednei, cooperador da Central de Francisco Morato. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.